Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso estudo em grupo. Nas obras de André Luiz, estamos estudando Entre a Terra e o Céu. Hoje será o capítulo 27. Vamos lá. Preparando a volta. Quatro semanas correram céleres quando fomos realmente procurados por Odila, no Templo do Socorro, para um entendimento particular. Clarêncio, Hilário e eu recebemos-la, quase sem surpresa. Vinha algo triste, preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando, na fenda glótica, a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães. E ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reiguelhas e energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos mitigamentosos e passes magnéticos não faltavam. Contudo, não só tinha o efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre, capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitara, em companhia de Blandina, outros setores de assistência à infância torturada. Viram inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem amado. Apavorava-se. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Tentara obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. E todos, a uma, repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos. E que, por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. Clarence avisou que ela ia dizer isso. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. O que fizeram o menino no pretérito para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarence, o profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como um sacerdote. Odila. O passado, agora, não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida, que desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me o viesse rogar-lhe o concurso. A júbide, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarence, o generoso, e achamos-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo, como o planta inculta germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro das suas relações afetivas. Clarence deixou ela escolher, porque sabia que ela ia escolher. Depois de ligeira pausa, acrescentou. Tens grande plantio de amizades puras na terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos? De vista. Tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir de cooperação de amigos sinceros, que nos conheçam e nos amem. Ah, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa, com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém... Perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo, para o menino, um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento do concurso de Zumira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível que faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Os olhos de Odila paiscaram de esperança. Tudo farei para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse como vida. Entendo mesmo, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor. Constrangendo-me a operosa boa vontade, para com ela. Realmente, acentuou o sorrindo. Reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zumira, desejando ser amada de meu esposo. Agora, devo lutar em favor de nossa irmã, por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo, quando procuramos. Sem dúvida, as tuas conclusões são um luminoso ensinamento, concordou o ministro, bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas apetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se de a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. Olha lá, não vai ser fácil de nascer. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando o Dila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? O carência ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos, tão somente, respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo. Mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação, por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é favor decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. E quando, desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça, ainda é redor de nós, inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos, o espinheiro da aversão exige longo trabalho de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos, perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. A palavra de Clarencio impunha-se nos graves reflexões e talvez por isso a inquietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu, afinal, a saúde orgânica. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhe a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de julho, como derradeira preliminar no trabalho reencarnatório. No momento aprazado, achávamos nos apostos Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães, cercavamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico, no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo, de expectação, as três chegaram envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsediada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos às saudades, com estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual. Ante a morte física, e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Será o Júlio, meu Deus? É verdadeiramente Júlio? Confirmou Odila fraternal. Para ele, te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer. Zulmeira. Poderás auxiliar-o, oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim? Aconchega-lo-ei em meu encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo, afigurou-se-lhe-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez, religada de súbito, a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sobre o império da inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela, amparou-o, recomendando. Convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã, reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando, enfim, a tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida. Enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. E o só, as oportunidades devem ser aproveitadas. E ela está sendo capaz disso. Vamos às observações de hoje. Júlio continua com os danos resultantes da tentativa de suicídio nos dias da guerra. Ingestão de corrosivo, afogamento. Júlio reajustou pelo afogamento o suicídio que tinha agora. O dano corrosivo está para ser reparado. Os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos. André, como sempre, desejando entender a pergunta, depois que Odila entende a necessidade de Júlio renascer. A reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? E tem logo a resposta. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o concurso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento da carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que nos desenvolvem o conhecimento, o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sua mente selecionada a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos, automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Então, concluímos, reencarnar é um processo automático, com bases na afinidade magnética, mãe e filho principalmente, eu acredito. Porém, se há a possibilidade de que espíritos ligados de alguma forma se reúnam, essa oportunidade é prevalecida quando merecedores dessa atenção. Então, nos planos mais altos, nada mais claro, não é? Importante saber, quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Portanto, é importante ampliarmos nossas relações de afeto para além do grupo familiar. Com isso, nossas possibilidades de novos campos de ação no aprendizado também se ampliam. Não é comum a gente escutar, meu sangue, é minha família, primeiro a minha família. A família é uma só. Somos todos família. O pai é um só. O planeta é um só. Não é? Então, quanto mais ligações tivermos, mais fácil, mais rápido é o nosso desenvolvimento. Quarto e último. Precisamos nos esforçar mais. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te enquanto caminha junto. Não é? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente vai aprendendo e aprendendo a gente se esforça. Não é verdade? Odila não aprendeu tão rapidamente? A partir do momento que ela entendeu que era melhor para todos, ela mudou. Vamos facilitar também nossas vidas enquanto estamos encarnados. Foi uma alegria estar aqui. Espero o contato de vocês, seja na área de comentários do Facebook, na área de comentários do YouTube, para que possamos trocar ideias. Um abraço muito grande. Espero todos vocês no próximo capítulo.